Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 19 de novembro. Todos nós precisamos de socorro. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. Cada um de nós precisa de socorro. Nós não somos Deus. Temos necessidades, fraqueza e confusão. Temos limitações de todos os tipos. Nós precisamos de ajuda. Mas cada um de nós tem outra coisa. Temos pecados. E, portanto, no íntimo dos nossos corações, sabemos que não merecemos o socorro e precisamos. E assim nos sentimos aprisionados. Eu preciso de socorro para viver minha vida, enfrentar a morte, lidar com a eternidade, ajuda com minha família, minha esposa, meus filhos, minha solidão, meu trabalho, minha saúde, minhas finanças. Eu preciso de socorro, mas eu não mereço a ajuda de que preciso. Então, o que posso fazer? Posso tentar negar toda essa necessidade e ser um super-homem que não precisa de ajuda. Ou posso tentar sufocar tudo e lançar a minha vida em um mar de prazeres sensuais. Ou posso simplesmente dar lugar à paralisia do desespero. Mas Deus declara sobre essa conclusão sem esperança. Jesus Cristo se tornou um sumo sacerdote para destruir esse desespero com a esperança, humilhar aquele super-homem ou super-mulher e resgatar aquele miserável afogado. Sim, todos nós precisamos de socorro. Sim, nenhum de nós merece o socorro que precisamos. Porém, não ao desespero, ao orgulho e à luxúria. Veja o que Deus diz, porque temos um grande sumo sacerdote. O trono de Deus é um trono de graça. E o socorro que recebemos nesse trono é misericórdia e graça para nos socorrer em ocasião oportuna. Graça para socorro. Não socorro merecido, mas socorro gracioso. Você não está aprisionado. Diga não a essa mentira. Nós precisamos de socorro. Nós não o merecemos, mas podemos tê-lo. Você pode ter socorro agora e para sempre. Caso receba e confie no seu sumo sacerdote Jesus, o Filho de Deus, e se aproxime de Deus por meio dele. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br E aí E aí